Visionário é banca de maloca, então reflita a desrespeita a banca que noite capota zica Visionário é banca de maloca, então reflita a desrespeita a banca que noite capota zica Batalha do Braille é sítio de RP, brota pra morrer, brota pra morrer Aqui é batalha do Braille é sítio de RP, brota pra morrer, brota pra morrer Ei, dá licença, pra chegar, é tipo assim, cê tá ligado, o poeta vem pra mudar a cena Eu vou panar no mal no cu, causou problema, ou, tá ligado, é o esquema Mas aí, teu flow, não é chato, teu flow é tão repetido igual o papo de Bolsonaro Tipo assim mano, deixa eu te falar, dançando pra caralho, é que na hora representar o ano que vem Tá todo mundo confundido, mas hoje em dia tu já tá passando perigo, rimando comigo Mano, pensa que é pá, tá ligado, é que na hora vou representar o poeta louco, na moral é capoeira Canto navegando igual o Manuel Bandeira, mas aí então eu vou falando aí cruzão E quando eu vou citando as palavras é de Camonde, mas aí cê tá ligado, conhecei um lugar Bate de frente, me diz, me chamo de Andrade Tá ligado meu parceiro de Andrade, faz igual o peru, vai, caminha Cê não aguentou quando bateu com a minha chupa, que é tipo poesia igual da 20, obra-prima Eu falo aí cruzão, que você é bandeira, cê já não aguenta mano a rima que eu fiz Se você é bandeira, eu tô rasgando a sua bandeira com machado de Assis Eu falo aí cruzão, que o bagulho é que é pesado, cê não aguenta o flow, não aguenta o improvisado Fica todo aí parceiro citando várias referências sem ter argumento baseado Tá ligado mano, que eu falo a realidade diferente de você, não é só conversa Essa é minha vivência, minha dignidade, se liga em fusão, que eu mando poesia Que você tá vivendo uma pura fantasia, nos meus versos eu escrevo simplesmente meu dia-a-dia Eu falo aí parceiro, que a TV que tá te amedrontando é o meu verdadeiro cotidiano Certo? Primeiro round, pesado Barulho pra quem gostou das imãs de o Poeta Barulho pra quem gostou das imãs do Tominaga Poeta Tominaga Primeiro round, terminou, começa, certo? Ó, vamo aê Batalha do braile tá pesado no bang, o que vocês querem ver? Sangue! Batalha do braile tá pesado no bang, o que vocês querem ver? Sangue! Então meu parceiro, vou chegar no improvisado Aqui é filho de Jorge, você não vai ser amado Se liga aí moleque, que sua rima pesada Eu vim bater em você, pra sair sanguentado a sua cara Se liga aí é fusão, aqui não tem espaço pra canalha Eu falo aqui na rima, e a rima é verdadeira Entre os passos verdadeiros, cê não passa na peneira Então se liga aí fusão, que o bagulho tá fudido Cê falou na outra rima, mas não entendeu Cê falou que todo mundo tá fudido Mas eu disse esse vídeo Bateu de frente, e aí você morreu Tá ligado aí moleque, não fiz muita referência Porque aqui essa é da cidade No rap é sapiência, isso é vivência Coisa que você não tem, aprendeu a fazer rap No Youtube, eu aprendi, fui na rua Meu bem, cê tá ligado aí moleque Que o bagulho é a verdade e a minha sinceridade Diferente de você Isso aqui pra mim é compromisso É isso aí, e essa tensão Tá ligado aqui na hora, é informação Mano na moral pra você eu vou falar Caminho devagar, porque pressa é ativo rapá É tipo assim, então vou falar mano Então chega aqui na hora improvisando Olha lá, aprendi fazendo marola Mentira, eu aprendi rap, foi na escola Vendo parede MC Cê tá ligado, pode tá Chegando aqui na hora pra representar Tô sete anos nessa porra, sou MC E você é o que? Faça força aí daqui Pô, eu vou falando e mano improvisando Tá ligado, é que na hora é o cotidiano mano Eu falei sim, tá todo mundo um fudido Cê tá ligado, agora é Olívar Vito Mano eu vou falando, é que cê tá ligado, não esqueço Vou falando, é que na hora não desmereço Mas aí eu vou falando, vou ser o pré É, vai e cala tua boca, porque eu sou do cartel Certo? Vamos que vamos Barulho pra quem gostou das zimas do Tominaga Barulho pra quem gostou das zimas do Poeta Tominaga Mão pra cima pra quem gostou das zimas do Poeta Terceiro Aqui ó Terceiro 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 Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E o que eles querem ver? Sangue! Então, meu parceiro, agora é uma organização, eu não preciso de uma roupa, eu tô passando informação. Você falou de informação? Eu falo pra vocêzinho, porque de R.C. é ao lado do meu chip. Você falou de Globo, na moral sem informação, mas a Globo tá ligado, pega na sua visão. Tipo assim, eu vou falar mano, você tá ligado aqui na roda, eu não chego, eu tô reclamando. Que mané porra de Globo, se fudeu seu cuzão, eu não tô é com a Globo, eu tô junto com a revolução. Se liga aí moleque, que o rap é compromisso, mas você é só viagem, não entende nada disso. Rap é compromisso, rap é compromisso, cê tá ligado, aqui na rua já passou perigo. Mas aí mano, não fica de satanade, tu pode falar que ele é compromisso, mas tu não tá anserado. Tá ligado meu parceiro, nunca sara, nunca serei sabotagem, nunca me atreverei. Tá ligado meu parceiro, que eu respeito aqueles que abrem o caminho, mano, que eu já passei. Se liga aí moleque, isso aí é que tem conceito, não adianta fazer rap se não sabe o que é respeito. Não abre o caminho não, porque tu é o talho, bateu de frente comigo, agora o portão tá fechado. É tipo assim mano, deixa eu te explicar, você não sabe quem é, você não sabe nem me sonar. Tá ligado meu parceiro, não preciso lecionar, foi nas escolas das ruas que eu fui me formar. Então se liga aí moleque, é igual o ponto do seu Zé, otário é o malandro. Tá ligado aí parceiro, que eu trato todo mundo bem, independente de você, que é só um maneiro. Ae, barulho pra quem gostou das irmãs da MC, tome em nada. Ae, barulho pra quem gostou das ruas que volunteeringam, ligamento das ruas. Vamos terminar a próxima fase! Obrigado.